Música Então vamos começar a nossa receita escondidinha de carne Vamos ligar aqui o nosso fogo primeiro Vou estar fazendo o nosso recheio Então coloca aí 3 colheres mais ou menos de azeite Ou você pode estar usando óleo também Vou colocar aqui uma cebola picada, tá? Em cubinhos Vamos deixar essa cebola aqui dar uma leve refogada aqui dentro Música Então deu aquela refogada, vamos acrescentar 3 dentes de alho E vamos deixar esse alho aqui dar uma fritada com a nossa cebola Então vou estar acrescentando aqui depois 400 gramas de carne moída Vamos deixar essa carne moída dar uma leve fritada por mais ou menos aí uns 3 minutos Vocês vão reparar que ela vai soltar um pouco de água, tá? Música Música Ó, tá vendo como tem que ficar? Não precisa deixar fritar bem, tá? É desse jeito aqui ó, que vocês tem que deixar Vou estar pegando aqui esses temperos Tempero é opcional, é a gosto de vocês Aqui eu tenho tempero paiano, orégano, pimenta do reino e pimenta calabresa Eu só acrescentei aqui tudo junto, tá? Mas o tempero é a gosto de vocês Vamos acrescentar aqui dentro, ó E vou colocar duas pitadinhas de sal Então é só misturar esses temperos, tá? Música 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 Depois eu vou colocar meia xícara de molho de tomate pronto Vamos dar uma mexidinha assim ó Só pra misturar o nosso bolo de tomate Música Música Deixa eu ver se tá bom de sal, ó Música Música Ó, pra mim já tá bom de sal, tá? O que eu vou tá fazendo? Vou deixar só dar uma poradinha aqui por um minutinho Vou deixar aqui ó A gente tá demutando a nossa travessa Então já deixei apurando aqui por um minutinho Vou desligar aqui o nosso fogo Música Então aqui eu vou tá fazendo o nosso purê É, aqui eu vou tá precisando de cinco batatas cozidas Você pode tá fazendo desse jeito que eu tô fazendo Ou tem outro jeito também que você faz no fogo Coloca três colheres de sopa de manteiga Coloca cebola, tempera Ela aí de outro jeito, tá? Assim eu acho mais simples e fica bom também Então eu vou precisar de cinco batatas cozidas Vamos pegar aqui ó Vou pegar esse espremedor de batata Se vocês não tiverem pode tá espremero com um garfo Que dá certo também Então é só a gente ó Espremer toda a nossa batata Música Música Então eu espremei aqui a nossa batata Vou colocar meia xícara de leite Música 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 Uma pitadinha de tempero baiano Música 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 E umas pitadas de orégano, tá? Esse tempero aqui é avô Você pode estar acrescentando Outros temperos que vocês quiserem Música Depois é só a gente misturar tudo muito bem Esse ingrediente Até ficar tudo bem agregado, tá? Música 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 Olha, então prontinho Já misturei aqui tudo muito bem Agora vamos pegar aqui ó Então eu peguei essa travessa de vidro A gente tá montando o nosso escondidinho Então faça aí primeiro uma camada De batata, tá? Música Música Fez uma camadinha de batata Vamos acrescentar todo o nosso recheio Aqui por dentro Música Só espalhar aí, ó E agora é só finalizar com a batata aqui por cima Então pra finalizar Pra gente tá levando lá no forno Vou tá acrescentando aqui por cima Um pouco de mussarela, tá? Aqui tem mais ou menos umas 150 gramas de mussarela ralada Música Música Feito isso No finalzinho só pra dar aquele charminho E um gostinho a mais, né? Vou acrescentar aqui, ó Um pouquinho de calabresa frita aqui por cima Música Música Então, ó, prontinho Agora sim a gente vai levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Vou marcar os minutos lá E já já eu mostro pra vocês quanto tempo que ficou Música 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 Música